Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez pra você que tá vendo esse vídeo, e cara, ontem o esporte, a gente já falou muito sobre o jogo de ontem, e no caso de ficar remoendo isso aqui, eu acho que tem um momento do luto, da tristeza, e agora é o momento de olhar pra frente, pensar pra frente, porque não adianta ficar só no luto, mas teve mais uma situação ruim ontem, que aconteceu, e a gente não tá falando, que pra mim é um problema muito grave que o esporte vai ter, porque é um problema que o esporte não conseguiu a temporada inteira corrigir, que foi a situação do Rafael Thierry, não sei se você percebeu, mas o Thierry saiu machucado ontem, e talvez seja um problema que só se resolva ano que vem, que só se resolva ano que vem, eu vou explicar tudo pra você aqui, tá, deixando muito claro, não sou o médico, o esporte ainda não se pronunciou oficialmente, a gente não tem a informação, né, do médico, mas eu vou trazer aqui a recorrência do Rafael Thierry, né, que infelizmente é uma situação que tá prejudicando demais a vida do jogador, tá atrasando a vida dele, né, pra jogar, pra fazer as coisas, né, então, enfim, eu vou comentar sobre isso pra você, antes de mais nada, eu pedi pra você se inscrever, dá essa moral aí, se inscreve, eu sei que você tá chateado, mas dá essa moral pro canal aqui, porque, ó, seremos o único canal que ainda acredita no esporte, iremos para Campinas, Cobri, Ponte Preta e Esporte, se você quiser ajudar a gente nessa empreitada aqui, ó, canal do luno, arroba gmail.com, ou QR Code aqui, o valor que você puder mandar, cara, vai ajudar a gente, tem muita gente mandando, ajudando, próximo vídeo eu vou até agradecer algumas pessoas que tão mandando, Pix pra ajudar a gente aí, quase 400 reais já de Pix, já mandaram pra gente, que já ajudou a pagar uma diária, a gente precisa pagar mais uma ainda, se você acredita no esporte, puder me ajudar, tá, eu vou ficar muito grato, manda aqui qualquer valor, que no próximo vídeo eu vou falar o teu nome, tá, e lembrando, ó, quer fazer a tua fezinha, BetVip, e eu e a BetVip, vamos sortear essa camisa, essa camisa aqui, oficial, pode ser sua, eu ia fazer esse sorteio hoje, sabe o que que acontece, tá um clima tão de M hoje, que eu disse, pô, eu não vou fazer esse sorteio hoje, eu vou adiar, então, eu vou fazer quinta-feira, que é um dia antes de eu viajar, quinta-feira, vou dar mais quatro dias pra você que ainda não fez o seu cadastro fazendo a BetVip, nome, telefone, e-mail, cpf, que o link tá na descrição, e tem o QR Code, aqui, então, você já faz o seu cadastro rápido, pra concorrer essa camisa, muito bonita, muito linda mesmo, eu tenho uma dessa aqui, essa aqui, eu garanto, então, corra agora, faça a sua fezinha, o seu cadastro na BetVip, e agora, lembrando, só pra maiores de 18 anos, e jogue com responsabilidade, use aquela grana que você usar pra se divertir, tá, fechadaço, vamos lá, não sei se você percebeu ontem, mas ontem, o Rafael Thierry, ele saiu machucado de campo, eu vou tirar essa imagem aqui, só pra eu colocar outra imagem aqui, pra vocês verem, tá, que é um vídeo que eu lancei ontem, né, logo após a, na hora da lesão do Thierry, tá, então, vou botar aqui pra vocês verem, vou até abrir aqui, o Thierry, ele já tinha sentido dor antes, aí tinha saído, né, depois ele se acocorou aqui, e acabou caindo de vez aí, tendo essa lesão, o Rafael Thierry, né, e preocupa demais, por que que preocupa demais, tá, gente? Porque o Rafael Thierry, ele é recorrente, ele é recorrente, as lesões que o Rafael Thierry vem tendo, e não é culpa do cara, né, infelizmente é uma limitação que ele vem tendo ali, né, física, que tá atrasando muito a carreira do Thierry, que é um baita de um jogador, tá, é uma referência pro esporte, mas a tendência é que o Rafael Thierry, né, ele sempre fique por muito tempo, quando ele se machuca, ele sempre sai por muito tempo, e uma lesão no tornozelo, que é onde ele pega aí, no tornozelo, que aí eu vou mostrar a foto aqui pra vocês, né, que a gente tinha colocado logo no início aqui, né, geralmente, geralmente, lesão no tornozelo é de duas a seis semanas pra se recuperar, geralmente, talvez ele possa ter tido só uma dor rápida, e quando ele saiu lá, pôr um gelinho, melhorou, ó, não foi uma toção, não foi nada, foi só um susto, aí por precaução, Thierry saiu, e tá tudo bem, Thierry vai poder jogar a próxima partida, eu tô toscendo demais pra que seja isso, porque geralmente não é, tá, geralmente não é, geralmente, quando é uma situação dessa, de lesão no tornozelo, e pela imagem do cara, né, assim, ele é um atleta já experiente, então o Thierry, ele conhece o seu corpo, conhece as suas limitações, ele sabe quando tem uma lesão, né, e infelizmente aqui, essa imagem me deixou muito, muito preocupado, cara, porque o esporte, ele é um time com o Thierry, e ele é um time sem o Thierry, isso é um fato, tá, ontem, eu até tava convencido de que o gol do esporte foi um vacilo do Alisson, que entrou na vaga do Thierry, mas não foi, até porque o atraso, quem deveria tá marcando o jogador que fez o gol, era o Di Plástico, que tava bem adiantado, tava bem adiantado pra, rumo ao ataque, né, do Chapecoense, e cara, aquele lance ali, me dá muita raiva, porque o jogo tava acabando já, velho, tava 1x0, então ali é um momento de administrar, sabe, já tava perdendo o gol pra caramba, não tava conseguindo fazer, administra o jogo, né, e o Di Plástico tava bem adiantado, que é uma parada que eu fico pê, eu gosto muito do futebol do Di Plástico, mas, o Igor Cariúzio tava jogando muito na partida, velho, não tinha necessidade de tirar o Igor Cariúzio, e não foi por cansaço, não foi por cansaço, o jogador não mostrava cansaço dentro do jogo, tá, a não ser que tenha fugido muito da minha visão, porque eu tava muito atento ao Igor Cariúzio, dentro da partida, eu acho que não foi por cansaço, e já teve outros jogos, que até você vê, até o semblante do Cariúzio, ele é substituído pelo Di Plástico, parece que é uma obrigação, tem que tirar o Igor Cariúzio do jogo, colocar o Di Plástico, e o Igor Cariúzio tava bem, cara, sabe, então, o time do esporte é um time com o TR, e o time sem o TR, eu não tenho os números aqui, mas a última vez que a gente tinha visto, né, parece que mais ou menos, o esporte com o TR, tinha 70% de aproveitamento, e sem o TR, tava muito abaixo esse aproveitamento, então, preocupa demais, que é um jogo difícil, um jogo da vida da Ponte Preta também, e o jogo da vida do esporte na Série B, porque, cara, se o Ceará ganhar hoje, e o Ceará ganha na próxima rodada, o esporte perde, e acabou, acabou, tá ligado? Então, assim, é muito preocupante, não ter o Rafael TR, nessa reta final, a bruxa tá solta, velho, porque, Coutinho já não joga, o Zé Roberto já não joga, e rompeu o ligamento do joelho, então, vai demorar muito pra voltar a jogar, nove meses de recuperação aí, pós cirurgia, ainda nem fez a cirurgia, eu acho, não sai informação ainda, da cirurgia do Zé Roberto, então, assim, são muitas lesões, que atrapalham demais o esporte, atrapalham demais o desenvolvimento do esporte, nessa reta final, o esporte, cara, preocupa demais, então, eu vou torcer, de fato, pra que ele tenha sentindo a dor, saiu do jogo, e melhorou, sabe? Porque, realmente, preocupa bastante, né? Até a foto da outra capa, que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, pra mostrar pra vocês, né, o, 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 o TR, vou mostrar aqui, deixa eu tirar aqui, deixa eu colocar essa outra foto, pra vocês verem aqui, pronto, essa foto aqui, você vê que ele tá com um gelo no tornozelo, tá? Então, ele já começou o tratamento, já, dentro do campo, né? Então, vamos torcer pra que tenha sido só um susto, mas, geralmente, não é, tá? Então, vamos pedir adeus aí, torcedor do esporte, pra que o TR, ele não tenha nada grave, né, pra que ele consiga se recuperar, e ele consiga jogar contra a Ponte Preta e contra o Santos, porque é tudo ou nada na vida do esporte. Eu quero saber a tua opinião, comenta aí, o que é que você acha, você acha que o TR joga ainda essa Série B, não joga, tendo em vista a recorrência das lesões dele, comenta aí, e é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Vou trazer, inclusive, uma live, já, já, eu, o Linésio, e talvez o Pedro Maranhão. Até já, tchau, tchau.